Não faças de mim quem não sou Não falas para mim nesse tom E não há nada que eu possa dizer Para fazer desaparecer Essa tua sensação Que eu sou um vilão Da tua imaginação Nesse filme que não é real Sou a encarnação do mal Um burlão Que te rouba o coração Mas no fundo sabes que afinal Eu sempre te fui leal Achas que sabes o que eu sinto Estou preso neste labirinto Que eu criei Com as pessoas que eu megoei E agora que abri o coração Vês-me como uma ilusão Que eu já não sou um vilão Da tua imaginação Da tua imaginação Nesse filme que não é real Sou a encarnação do mal Um burlão Que te rouba o coração Mas no fundo sabes que afinal Eu sempre te fui leal Não tenho como te provar que sou sincero E que nada faria para te magoar Mas posso te jurar que é só a ti que eu quero E é só a ti que eu me quero dar Pois tu mudaste a minha maneira de ser No mesmo dia em que eu te conheci E agora aconteça o que acontecer Só te peço que acredites em mim Que eu já não sou um vilão Da tua imaginação Nesse filme que não é real Sou a encarnação do mal Um burlão Que te rouba o coração Mas no fundo sabes que afinal Eu sempre te fui leal Eu sempre te fui leal Oh, vilão Tanto imaginação Nesse filme que não é real Sou a encarnação do mal Um burlão Oh, vilão Que te rouba o coração Mas no fundo sabes que afinal Eu sempre te fui leal 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 Eu sempre te fui leal